Eu me chamo Noêmia, tenho 23 anos, sou aluna do curso de Engenharia Elétrica aqui na UFCG e neste período eu tive o privilégio de cursar a disciplina de Dispositivos Eletrônicos com o professor G. Albert Fernandes. Bom, antes dessa disciplina, minha experiência nas aulas se limitava apenas à parte técnica. Então era um ciclo vicioso em que eu ia para a sala, assistia a aula, voltava para casa, fazia uma prova. E aí essa disciplina veio quebrar com esse padrão. Então durante as aulas o professor pôde ofertar alguns insights que foram muito valiosos para mim e fizeram que eu enxergasse novas perspectivas, tanto no curso quanto profissionalmente falando. Aumentaram minha confiança em mim, no meu potencial e me fez perceber que as disciplinas podem sim oferecer muito mais do que um aspecto técnico. A metodologia que o professor G. Albert aplicou nessa disciplina, ela foi destaque por se manter atualizada. Então eram dispositivos que ainda são utilizados nos dias de hoje, ainda estão no mercado. E o principal diferencial também que eu acredito que essa disciplina pôde ofertar através do professor G. Albert de aula de aula ele é aplicado na prática. Além disso, eu não posso deixar de mencionar as habilidades que desenvolvi ao longo do curso, porque eu não aprendi apenas sobre dispositivos eletrônicos, mas também sobre resolver problemas, sobre colaboração em equipe, que a gente precisou fazer algumas atividades em equipe, comunicação, entre outras habilidades. Essas habilidades, com certeza, elas vão me ajudar mais na frente e para enfrentar os próximos passos que o curso vem a me oferecer. E é claro também que eu gostaria de agradecer ao professor G. Albert por sua dedicação e nos guiar nessa jornada e dizer que realmente essa metodologia que ele utilizou, ela fez a diferença na minha vida e que hoje, ainda mais que antes, eu tenho ele como uma referência da área que eu pretendo seguir, que é a docência. E, por fim, se você está prestes a cursar essa disciplina ou qualquer outra, lembre-se de buscar oportunidades de aprendizado que vão além do que é ensinado na sala de aula, porque a gente nunca sabe aonde isso pode nos levar. Obrigada pela atenção.